Olá gamers, o meu nome é Jogador Playz e sejam bem-vindos gamers aqui a mais um vídeo de update para Skyrim Special Edition desta vez saiu a atualização para o Skyrim Special Edition 1.13 e gamers antes que me perguntem, porque me perguntaram muitas vezes no último vídeo de atualização se isto também era uma atualização para a Xbox 360 e para a PS3 não se esqueçam que no título diz Skyrim Special Edition não existe nenhum Skyrim Special Edition nem para a Xbox 360 nem para a PS3 só existe Skyrim e Skyrim Legendary Edition por isso se perguntarem isso vocês irão ter a mesma resposta não, os jogos na Xbox 360 e na PS3 de Skyrim já não serão mais atualizados pela Bethesda porque não há nada que eles possam lá pôr de novo ao contrário da nova geração ou seja, PC, PS4 e Xbox One por isso se escusam de perguntar se vai sair porque não, não vai gamers e então o que é que este update novo trouxe e o que é que ele corrige gamers que é o que nos interessa saber o que é que vai corrigir mas primeiro o que ele nos trouxe foi uns quantos novos itens para o Creation Club gamers e eu não sei se um deles veio com este update mas eu não me lembro de o ver cá antes deste update que é o Forgotten Seasons Gamers Forgotten Seasons oferece uma novíssima aventura de masmorras com trabalhos de vários criadores além da sua exploração espaçosa a criação oferece uma infinidade de recompensas únicas incluído uma nova montagem a montagem aqui gamers é tipo um animal que a gente possa montar como a gente faz com os cavalos armaduras, itens e vantagens não é vantagens, é perks gamers aquilo que vocês quando ganham um nível vocês podem atribuir uma perk a algum lado aqui vocês ganham perks novos muitos dos quais apresentam recursos e projetos de artes personalizados como podem ver Forgotten Seasons vai ser o item mais caro que saiu do Creation Club neste novo update com por 1200 créditos e gamers se algum destes que eu vou falar vos interessa digam-me nos comentários que eu tentarei trazer então para o canal mas não prometo nada porque são extremamente caros gamers o próximo vai ser gamers Vigil Enforcer Armor 7 enquanto Standar pode oferecer misericórdia o vigilante não tem nada de sobra entre as fileiras desses guerreiros sagrados estão paladinos blindados que tiram suas vestes acerdotais de couro e aço colete e crie 4 conjuntos de armaduras exclusivos e entrega à justiça de Standar às abominações e aos corrompidos por eles como podem ver o valor deste vai ser de 600 créditos é metade do outro e eu não sei quantas armaduras é que traz mas vocês estão aqui a ver a imagem o próximo chama-se Sunder and Wraithgar deve ser este martelo e esta lo vi parece um martelo de uma mão por acaso eu acho que Skyrim tem mesmo falta de armas como estas tipo marteles, tipo Thor sendo tipo um jogo nórdico não ter assim um martelo brantz, não estou a dizer para imitar o do Thor mas um martelo que mostre que é algo nórdico por assim dizer criados pelo arquitecto Tunald Dwemer Lord Kragnack, Sunder e Wraithgar representam duas das três ferramentas criadas para explorar o coração de Lorcan imbuído de magia antiga diz que as armas capacitam não apenas o seu usuário mas um ao outro lá está, é algo que eu acho que fazia falta a ver no Skyrim um martelo de uma mão eu por acaso já cheguei a procurar na altura que tinha Skyrim no PC mods que fossem assim parecidos porque lá está, é um jogo nórdico faz lembrar sempre aquela história de Thor e não havia agora já é algo que acho que podia ter logo havido no jogo de raiz mas é bom que estejam a trazer mas são 500 créditos agora se vale os 500 créditos não sei gamers o próximo item gamers é Saturalia Holiday Pack outrora conhecido como o dia de vacidão Saturalia transformou-se em um momento de doação e alegria comemora as festas de fim de ano com estas roupas festivas de Saturalia e espalha alegria pelas suas renas para aqueles que não sabem eu já fiz um vídeo de um easter egg que existe de Natal aqui em Skyrim eu vou tentar deixar na descrição se não me esquecer de como é que vocês podem encontrar esse easter egg gamers mas isto lá está vale 300 créditos se vale a pena ou não não sei gamers não faço a mínima ideia porque eu ainda não vi nada e isto eu estou a ver agora e a partilhar com vocês o próximo gamers chama-se Civil War Champions no meio de uma guerra interminável os Stormcloaks e os Imperials concordaram em um duelo dois campeões devem se encontrar no campo de batalha decidir de uma vez por todas quais guerreiros são os mais ferozes escolha um lado usar a armadura do campeão e prova a sua coragem eu penso que isto sejam duas novas armaduras que vocês possam utilizar uma armadura Imperial e uma armadura Stormcloak e deixem-me dizer gamers elas parecem ser bastante interessantes muito melhor que aquelas que a gente encontra nos jogos que são quase todas iguais mas acho que estas têm um desenho único acho que é mesmo digno de um campeão e também vem pelo valor de 600 créditos 4 armaduras ou 2 armaduras 4 peças cada uma 600 créditos não é barato mas também não é nada por ir além penso eu desde que claro tenham uma boa defesa não é? o próximo gamers é Elite Crossbows a besta é há muito tempo a arma de escolha para cansadores habilidosos seja a presa a animais da floresta ou criaturas da noite forjada a partir do mais raro dos metais as bestas ébano e élfico representam duas das mais mortifas armas à distância de Tamriel ou seja basicamente este vai trazer novos duas bestas para o jogo porque vocês no jogo com o DLC da Downgarn vocês têm a besta normal e têm a besta do Hammer que claro eu já fiz um guia de como é que vocês podem ter elas vou tentar deixar na descrição para aqueles que não sabem como é que a podem ter e aqui pelos vistos trouxe mais duas bestas novas ou seja uma besta Elven ou seja da armadura Elven do Arco Elven e uma Ebony por 400 créditos gamers o que eu achava que eles deviam fazer era pôr uma de cada mas por este valor como se fosse cada uma valer 100 créditos por exemplo ou então pôrem 100 créditos a cada besta porque aqui estão a pôr o valor de cada besta por 200 créditos mas isto é a minha opinião gamers gostava de saber a vossa nos comentários então gamers agora vamos ver o que é que Skyrim 1.13 trouxe de reparações para o jogo foram adicionadas correções para problemas de travamento com o Skyrim Pets 1.13 corrigido algumas falhas com a atualização do Skyrim para a PS4 1.13 correções adicionais para problemas de gagueira e atraso ou seja lag o Skyrim 1.13 para a PS4 também adicionou melhorias de desempenho e estabilidade porque eu acho que isto faz muito falta principalmente para quem joga com mods certos mods em certos locais na PS4 pelo menos eu tenho mods na Xbox One mas jogo mais na PS4 faz com que o jogo lag bastante e às vezes cresce mesmo vai mesmo abaixo e acho que isto é sempre uma mais-valia quando eles metem pequenas melhorias na jogabilidade adicionadas ao Skyrim 1.13 que não deve ser nada por aí além abordou vários problemas de interface do usuário não posso dizer que tenha apanhado muitas na PS4 ou na Xbox One pelo menos como não acho que não apanha nenhuma e adicionado outras pequenas correções e alterações com o Skyrim versão 1.13 gamers isto é um à parte mas existe um pequeno também problema aparentemente com o update 1.13 mas do que eu estou a ver é mais para o Creation Club o novo áudio de montagem pode não ser reproduzido isso afeta a arena de Saturalia e a montagem e a Forgotten Seasons por isso pode haver alguns erros com este update com esses produtos do Creation Club gamers e este foi então o novo update de Skyrim Special Edition mais uma vez Skyrim Special Edition gamers está no título não é para Skyrim da Xbox 360 nem Skyrim da PS3 como estão-me sempre a perguntar esses jogos já não levam updates em caso vocês não tiverem o vosso jogo atualizado existe atualizações na internet aliás no meu guia de como ter as DLCs grátis para a Xbox 360 vocês podem encontrar lá o último update que saiu para o Skyrim Legendary Edition ou para o Skyrim normal que basicamente transformei-o no Legendary Edition mas sem as DLCs gamers digam-me nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo o que é que vocês acham destes updates da Bethesda o que é que vocês acham ao certo o Creation Club e se gostavam de ver então algum daqueles itens do Creation Club eu não sei se irei trazer ou não mas digam-me nos comentários porque realmente são bastante caros e é dinheiro que sai do meu bolso para trazer esse conteúdo para vocês gamers muito obrigado a todos por terem estado aqui vejo-vos a todos no próximo vídeo e gamers continuem a jogar e e a e e a e e Obrigado.